O professor Gilberto, é um prazer tê-lo aqui, o professor Gilberto é analista nosso do canal coletivo Bancada do Livro, desde o primeiro programa de sexta-feira, numa sexta-feira estávamos eu, o professor Gilberto e o professor Edilson, faz dois anos já, nosso canal evoluiu, graças a todos, porque a gente não consegue nada sozinho, graças a um esforço coletivo e hoje nós estamos aqui neste seminário. O professor Gilberto é professor de história, muitos anos já, muito conhecido, trabalha aqui na região todinha, aula em cursinho e também no ensino médio. Professor Gilberto, começaram a tocar desde levemente o professor Isaldir e depois o professor Edilson pincelou, que aí começa a entrar em cena a figura de uma nova classe social que até então não se ouvia falar nela aqui no Brasil, com exceção da greve de 1917, que é a classe trabalhadora, esse processo de urbanização. E agora nós entraremos, professor Gilberto, no processo de as consequências desse movimento de 1932. Então, por favor, traga para nós como que foi o desdobramento de 1932. O 1932 o professor Edilson aprofundou aí. Agora, quais foram as consequências, além dessa constituinte? Bom, eu queria pedir para colocar os slides. Só pegando um gancho aqui com a fala do professor Edilson, a elite paulista, ela sabe muito bem cultuar os seus heróis. Ela faz isso brilhantemente com os bandeirantes, como sempre fez, os assassinos de negros, índios e assim por diante. E fez a mesma coisa com o 1932. Além das avenidas e do feriado, que é o 9 de julho, nós temos obelisco também lá no Ibirapuera. Então, nesse ponto, nós não podemos reclamar da burguesia. Ela cultua os seus personagens, o que ela considera os seus ídolos. Bom, antes de eu entrar propriamente nos efeitos, eu queria apresentar para vocês alguns personagens que se tornaram icônicos na história do Brasil, ou pelo menos na história de Minas, no caso de um deles, e que estavam presentes, cada um à sua maneira, nesse movimento. Um deles, aliás, um personagem que eu admiro profundamente, um dos personagens mais importantes da cultura brasileira, que é Luiz Gonzaga, que nessa época era militar do Exército, conhecido popularmente como Bico de Aço, porque ele era um corneteiro. Estou olhando para a câmera errada aqui. Que era um corneteiro e que estava no Exército, tanto na Revolução de 30, como na Revolução de 32, inclusive passando por Minas Gerais. Um outro personagem, próximo slide, é uma das figuras mais importantes da história política brasileira, que é a JK, que como já tinha o Exaldir colocado, participou como médico da Revolução de 32, contra os paulistas, evidentemente, ele que era mineiro, e que inclusive teve contato com um outro personagem que vai ter uma ligação profunda com ele a partir daí, e eu pediria para mudar, colocar o próximo slide, que é um cidadão cujo nome é Benedito Valadares. Eu coloquei essa figura porque a gente pensa que as bizarris só acontecem nos dias atuais, mas é só para atualizá-las. Benedito Valadares era um político relativamente insignificante, para ser bonzinho com ele, e que só alçou o cargo de governador de Minas, que antigamente era chamado de presidente, mas governador de Minas, porque Vargas, no momento em que dois candidatos poderosíssimos, representantes das oligarquias, disputavam o poder, Vargas percebeu que qualquer um que fosse indicado, ele entraria em atrito com outro setor. Então, ele escolheu quem? O insignificante Benedito Valadares. Então, por isso que ele alçou o cargo de governador, porque era nulo, do ponto de vista político. E ele cunhou uma frase entre as várias histórias curiosas que tem sobre a vida desse personagem, além dele ter dado um passo fundamental na carreira política do JK, isso que na época dele foi prefeito de BH, ele tem uma frase que é fantástica, estou rouco de tanto ouvir. Essa é uma frase que, aliás, ele repetia quase que como um meme pessoal. Então, na minha modestíssima opinião, esse personagem seria uma mistura do ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, com o atual governador de Minas, Romeu Zema. Só para fazer uma mistura, uma amálgama dessas duas criaturas, nefastas, aliás, diga-se de passagem. Próximo slide. Esse cidadão também, o Benedito Valadares, por ser um personagem significante, ele acabou dando concretude a um outro meme que existia na época, que era o famoso Será o Benedito. Essa frase, aliás, não surgiu por causa dele. Já existiu uma marchinha de carnaval que tinha, que era exatamente com esse nome, Será o Benedito, como uma frase que demonstra incredulidade, uma coisa que ninguém acredita que está acontecendo. Então, ele transformou essa frase em uma coisa concreta, quando ele foi indicado, então, para governador. Isso, ninguém acreditava que aquilo estava acontecendo. Agora, entrando, então, para a gente ver como é que os personagens vão se imbricando, isso, e todas as contradições que eles vão carregando ao longo da vida. Então, esse Benedito Valadares, por exemplo, ele termina a carreira política dele na Arena, um partido da ditadura. E só mais uma historinha que a gente encontra nos livros didáticos, etc., é que surgiram muitas fantasias em torno dele, mas algumas são legais. Um outro político importante era José Maria Alckmin, nessa época, que estava no governo Vargas. E, certa vez, o Valadares foi até o Alckmin, Alckmin não, Alckmin, a sigla tônica era diferente, né? Foi até o Alckmin, pediu um cargo nele no governo. Aí perguntou para o Alckmin, você me daria um cargo se você assumiu uma posição no governo? Aí o Alckmin teria rido na cara dele e falava, claro que não, evidente que eu não vou te dar cargo nenhum. Então, essa é a figura. Entrando, propriamente, nos efeitos da Revolução de 30. O primeiro efeito óbvio, que já foi comentado aqui pelos que me antecederam, é que a elite paulista, tanto a elite agrária, a burguesia agrária, como a burguesia industrial, que se uniram contra o governo Vargas, foram militarmente derrotadas. Isso é, depois de quase três meses de guerra, eles perderam fragorosamente, do ponto de vista militar. Mas tiveram algumas compensações por parte de Vargas. Como eu acabei de falar, peguei um exemplo hilário, bizarro, para ser mais exato, Vargas vai começar, nas disputas políticas, ele vai medir sempre, ele vai sempre ter, aliás, era um cara muito astuto, num conceito que a gente chama de correlação de forças. Não é isso? Então, ele vai sabendo equilibrar, como fez, aliás, na escolha do famoso Valadares. Aliás, antes de eu entrar propriamente nesse ponto, eu me esqueci de um detalhe importante para ver como é que se constrói o nosso país. Um dos candidatos derrotados e preteridos na escolha do Valadares foi Gustavo Capanema. E esse cidadão, ele foi agraciado logo em seguida com o cargo de ministro da Educação e da Saúde, um ministério poderosíssimo. Naquele contexto, mas só que naquele momento estava se formando ainda essa preocupação do Estado com esses segmentos de educação e saúde. Mas, uma curiosidade, no ministério de Gustavo Capanema, do governo Vargas, um governo que está caminhando a passos acelerados para implantar uma ditadura no país, faziam parte desse ministério Carlos Dumont de Andrade, Mário de Andrade, Portinari, Vila Lobos, Lúcio Costa, certo? É até uma humilhação, se a gente comparar os ministros que, num tempo não muito longo, a gente teve na história do Brasil, tá certo? Então, a qualidade de um governo, de um ministério desse, isso num governo que estava caminhando a passos acelerados para implantar uma ditadura no Brasil. Então, para se ter uma ideia. Aliás, eu assisti certa vez um documentário em que o reitor Vila Lobos lotou o campo do Vasco da Gama, São Januário, com um dos projetos dele, que era ensinar música nas escolas públicas, tá certo? Nós já tivemos, para ver a contradição e como é que o Brasil era pensado em determinados momentos. Então, voltando aí à questão dos efeitos. Além da derrota militar paulista, mas também por causa dela, Vargas fez uma série de agrados à burguesia paulista. Algumas delas foi que o Banco do Brasil assumiu as dívidas dos paulistas durante a guerra. O que foi um passo, aliás, importantíssimo. Além de assumir as dívidas, o governo, Vargas também, atendeu um pedaço das indicações dos paulistas logo de cara, indicando o interventor civil, que no caso era Armando Salles. E para mostrar como é que as coisas vão se encaixando, quem que é esse personagem? Que, aliás, ele morreu, se eu não estou enganado, em 1945. Mas quem que é esse personagem? Ele é um dos donos do jornal O Estado de São Paulo. Isso para mostrar como é que se constrói as coisas nesse país. E quem é que é a elite dirigente. Então, logo de cara, eu pediria para voltar o slide, ele indica, ele toma essas medidas. O próximo, por favor. Além disso, ele convocou, e aí por isso que os paulistas falam que eles perderam, mas ganharam, ele convoca uma Assembleia Constituinte que vai ter como função, além de elaborar a nova Constituição, eleger o próximo presidente da República, que seria eleito de forma indireta. Isso aí depois, seguiria as regras de eleições diretas daí para frente. Aliás, ele indicou a comissão que ia elaborar o anteprojeto da Constituição e as regras de funcionamento dessa Constituinte, mostrando a força, evidentemente, o poder que ele tinha e fortaleceu com a derrota de um dos seus adversários, que era, naquele momento, a elite paulista. Então, essa nova Constituição, ela vai trazer, como lembrou aqui o companheiro Edilson, ela vai trazer uma série de modernizações liberalizantes, democráticas, que simplesmente não existiam ainda, do ponto de vista das eleições no Brasil. Como, por exemplo, o voto feminino. O voto secreto, acabando, ou pelo menos parcialmente, com o famoso voto de cabresto. Isso que era uma das bases de dominação das oligarquias rurais. E criou, mostrando todas as contradições desse momento, o voto classista. Uma parcela dos deputados seriam eleitos diretamente pelas representações sindicais, tanto patronais quanto da classe trabalhadora. E ele tinha, evidentemente, o maior controle sobre essas representações. Agora, mostrando o limite do liberalismo, das práticas democráticas no Brasil, ao mesmo tempo, ele mantém a exclusão dos analfabetos, o que era a ampla maioria do povo brasileiro. Então, mesmo quando as elites aqui nesse país dão alguns passinhos numa democracia, eles cortam isso parcialmente. Voltando aí ao slide. Além disso, ele incorpora, isso também já foi comentado pelo Edilson, ele incorpora na Constituição as leis trabalhistas que tinham sido feitas, aliás, contra a vontade de grande parte da burguesia industrial, diga-se de passagem, que haviam sido feitas um pouco antes. Mas, incorporando, por exemplo, a jornada de oito horas, o descanso semanal remunerado, as férias remuneradas e etc. Mas, ao mesmo tempo, mantém os sindicatos atrelados ao Estado. E, como também já foi falado, ele é fazendo um agrado importantíssimo às oligarquias rurais aqui desse país, na burguesia agrária, ele excluiu uma parcela que, aliás, era majoritária nesse momento da classe trabalhadora, que eram os trabalhadores rurais. Então, essas leis trabalhistas só vão atender à classe trabalhadora urbana. O que Vargas pretendia com isso? Aliás, ele pretendia várias coisas. Primeiro, trazer para si o apoio da classe trabalhadora, fazendo uma contraposição contra os setores do movimento operário que organizavam lutas, que organizavam greves nesse país. e que tinham como uma das suas pautas exatamente essas reivindicações que foram, dessa maneira, incorporadas à Constituição, que eram os anarquistas e os comunistas. Então, fazer um contraponto e trazer a classe trabalhadora para o lado dele. Aliás, uma classe trabalhadora que crescia, isso em função de uma série de conjunturas, inclusive externas, que já foram faladas aqui anteriormente. Bom, então, esse era um dos motivos. Tinha outros? Tinha. Também, pegando os conceitos do Marx, quando trabalha o 18 Brumado de Luiz Bonaparte, e mesmo as ideias de Gramsci, quando trabalha a ideia de revolução passiva, essas reformas que ele faz no sentido de favorecer a classe trabalhadora, também se viam como um contraponto às forças da própria elite burguesa que poderiam se opor e já se opunham a ele. O que eu estou querendo dizer? Que ele, ao aparecer e fazer uma imensa propaganda com relação a isso, aliás, ele ganhou esse discurso, lamentavelmente, de que ele era um cara que favorecia a classe trabalhadora, que ele era o pai dos pobres, ele traz o apoio da classe trabalhadora de uma parcela considerável para o lado dele e que vai servir como um escudo para as tentativas de outros segmentos da burguesia de tirá-lo. Então, ao mesmo tempo que ele dá passos para, daqui a pouco, construir um governo ultra-autoritário, ele, ao mesmo tempo, faz algumas pequenas reformas. Como eu acabei de falar, no campo das liberdades democráticas, ele permite a mais ampla liberdade de organização, de liberdade de imprensa, etc. É verdade que, daqui a pouquinho, nós estamos falando que essa Constituição é de 1934. Em 1935, ele já coloca na ilegalidade a Aliança Libertadora Nacional e, depois, começa a dar os passos no rumo da ditadura Estado-novista. Mas, formalmente, a Constituição era uma Constituição com vários traços liberais. O próximo. Bom, estabelece também o mandato presidencial de quatro anos sem direito à reeleição. É sempre bom a gente lembrar que essa é uma tradição que vinha desde a proclamação da República e só foi alterada no governo FHC, de tristíssima memória, mas foi lá que surgiu a possibilidade de reeleição. E, também, como era previsto no chamado Assembleia Constituinte, ocorreu a eleição indireta, com o voto dos deputados, e Vargas ganhou com amplíssima maioria dos votos, mostrando a força política, evidentemente, dele naquele momento. Só para concluir o último slide, Vargas, como eu falei, era um político que tinha uma percepção extremamente aguda da correlação de forças que acontecia. Então, ele vai se aliando e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não, mas em momentos seguintes, se desfazendo de aliados, na medida em que aquilo poderia proporcionar um fortalecimento político do grupo dele. Agora, por trás dessa astúcia política dele, estava uma conjuntura em que as várias frações da burguesia, a burguesia ligada ao setor rural, que brigava uns com os outros, e aí você coloca a burguesia industrial, e aí você pode colocar também, cada vez mais enfraquecido, enquanto um organismo político, mas também ainda presente os tenentes, os que haviam sobrado do tenentismo, que disputavam o controle do poder. No momento em que, exatamente, nenhum desses setores conseguia derrotar, hegemonia, a palavra muito grata, muito utilizada pelo Gramsci, não é isso? Então, era um momento em que ainda não havia se consolidado nenhuma dessas frações de classe, nem pela força e nem pela legitimação ideológica. Então, nesse momento de disputa, é que Vargas surge como uma figura absolutamente fundamental para garantir um mínimo de coesão a esses projetos, que no fundo eram projetos, obviamente, da burguesia. Isso se refletia, um dos lados dessa disputa interburguesa, se refletia entre o centralismo, que era defendido, por exemplo, pelos tenentes, e o federalismo pelas burguesias agrárias estaduais. Mas não era só isso que rolava, nesse momento, não era só a disputa por cima. também havia e se intensificava um processo de luta social, que eu chamei ali no slide de luta de classe. A classe operária, de uma maneira ou de outra, já começava a aparecer como um agente social, como um fator importante no contexto da luta de classe. E não só isso, é que começava já a colocar cada vez mais medo nas elites dominantes. Que, aliás, as elites dominantes desse país, desde sempre, desde que ela surgiu por aqui e começou a matar índio, depois a se escravizar e matar negros, que ela morre de medo dos subalternos, dos setores oprimidos da sociedade. E não vai ser diferente quando a classe operária começou a se organizar, e principalmente, mas não só, depois da greve geral de 1917. Então, esse fator também vai estar colocado na mesa no projeto, e aí o último slide, por gentileza, no projeto que vai ser consolidado, do ponto de vista do Vargas, com o golpe militar, o golpe que implantou o Estado Novo, e ao mesmo tempo, consolida, isso que nas palavras de Marx seria o bonapartismo, ou consolida, o Grêmio gostava de usar a revolução passiva, aqui no Brasil, muitos intelectuais importantes, Otaviani e vários outros, usavam a palavra populismo, mas, de qualquer maneira, consolida-se um governo autoritário, uma ditadura, isso com algumas características, inclusive, oriundas do fascismo, que é o bonapartismo do Estado Novo. O que você está falando, Luiz, o Edilson, o futebol deixou de ser transmitido diretamente na ditadura militar, porque eles tinham medo das torcidas, uma das únicas formas de organização era a torcida organizada, que hoje todo mundo critica, a torcida organizada era um dos polos, assim como era também as comunidades eclesiais de base da igreja, que a esquerda via como processo de organização. E eles, de medo das manifestações das torcidas organizadas, eles deixaram de transmitir o futebol ao vivo nas tardes de domingo. Ainda diante do futebol, Gilberto, você começa a colocar que surgem também alguns movimentos da classe trabalhadora. E esses movimentos da classe trabalhadora, eles utilizavam o estádio de São Januário. Tem muitos livros didáticos, e por falar em livro didático, Gilberto e Edilson, eles trabalham com a categoria populismo. Os governos populistas, Getúlio Vargas, Juscelino, aí vai colocando, Jânio Quadro, eles colocam, dificilmente você lê um livro de história que não tenha esta denominação, governo populista. Governo bonoportista, eu não vi em nenhum livro didático, né, Gilberto? Você que manuseia, não existe isso daí. Certo? Mas eu queria colocar o seguinte, que você, Gilberto, abordasse, né, que, mesmo com essa tentativa que o professor Isaldir colocou, né, quando ele visa, ele atrai os sindicatos através do corporativismo, através do ministério, do trabalho, que todo sindicato tem que ser ligado, mesmo assim, mesmo assim, tem-se, né, um processo de organização e o Partido Comunista Brasileiro cumpre um papel muito importante nessa época no processo de organização da classe trabalhadora aqui no Brasil, que a gente não pode desprezar isso daí também, Gilberto. Sem dúvida, Raul, os comunistas, os anarquistas e outras correntes, né, influentes, né, também no movimento operário, mas sem dúvida, de resistência ao intervencionismo varguista, que significava, na prática, a cooptação, né, isso das novas, das direções sindicais para o projeto político do Vargas. Inclusive, depois, ele cria o famosíssimo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que ele era um dos líderes, né, ele como empresário, um outro líder que se tornou importante foi o próprio Jão, né, isso que também era da burguesia agrária do Rio Grande do Sul, e que era um partido que, do qual faziam parte, né, as principais dirigentes sindicais do país, né. Então, esse processo de cooptação das direções sindicais, é um dos elementos importantes para a gente entender e a necessidade de estudar o Vargas, né, cada vez mais, inclusive para compreender a nossa realidade. Tem outros motivos para a gente estudar o Vargas? Tem milhares, né, isso, alguns aqui já foram falados, compreender a atuação da extrema direita, é claro que a história não se repete, não é um projeto de laboratório, mas a extrema direita, representada pelo integralismo, tinha uma força imensa no Brasil nesse momento. Entender a atuação das organizações de esquerda, a principal era o PCB, né, o estudo da da intentona comunista, a chamada intentona comunista, né, pelo Vargas de 1935, a formação do Estado brasileiro, né, isso que deu um passo gigantesco e fundamental com o Varguismo, o processo de industrialização e urbanização do país, da maneira que ele foi feito e como a Edilson colocou, as mazelas que ele vai trazer, né, a evolução do processo educacional do país, né, e por que que ele foi feito dessa maneira, quais eram os planos, os objetivos desde o começo, então, há milhares e milhares de motivos para se aprofundar o estudo do Vargas e com o norte, como já foi falado aqui também, de conhecer a nossa, o nosso passado para compreender, né, os fios de continuidade de ruptura que a gente tem hoje no presente, né, e perceber as semelhanças em alguns aspectos, né, que a gente pode trazer até os dias de hoje, né, então, se a gente conseguiu criar pelo menos um pouquinho, né, dessa necessidade, né, das pessoas, né, saírem daqui, com o interesse de conhecer melhor esse período, né, da história do Brasil, que ajudou a gente construir a nossa chegada até aqui, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel. Vargas é extremamente importante para conhecer a nossa realidade. É só um outro exemplo, né, da importância, o Edilson estava falando, né, como que os americanos soltaram dinheiro para construir, né, a CSN, né, tinha oito, professor Edilson, oito ministros na época, quatro eram pró-eixo e quatro eram pró-aliança. Daí tira-se uma ideia, hoje, Humberto, do peso que tinha o integralismo aqui no Brasil. E o Berlândia teve um prefeito integralista, né, que daí também, né, tira-se uma ideia. Eu acho que a gente já pode fechar ou vocês queriam acrescentar, colocar alguma questão mais, não? Então, pois não, Ninho. Não, então eu estou concordando. queria agradecer a vocês, né, e dizer mais uma vez, né, quem fez a inscrição, por favor, entre aí no chat, dê um alô. Quem não colocou o CPF lá no, na inscrição, vá lá, retorne, hoje à noite nós iremos fechar, coloque novamente o CPF para a gente enviar quando ficar pronto o certificado. Foi um prazer tê-los aqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e acompanhe a gente no Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro Coletivo Bancada do Livro Coletivo Bancada do Livro Colectivo bancada do livro